E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo eu queria trazer esse game aqui para vocês Sim galera, Super Mario All Stars galera, para quem não conhece, Super Mario é um jogo desenvolvido para o Super Nintendo É um jogo produzido pela Nintendo, é claro né, todo mundo sabe E galera, Super Mario All Stars foi um cartucho que foram desenvolvidos e nesse cartucho continha os principais games do Mario galera Super Mario 3, o Super Mario Bros, o primeiro Mario a ser lançado pela Nintendo em 1985 Inclusive o jogo mais vendido até hoje no mundo está com 40 milhões de cópias vendidas Se não me falha a memória, não, mas é verdade galera E cara, franquia Mario é a maior franquia que existe cara, na minha opinião Tem uns que vão discordar, mas cara, não tem, Super Mario é um jogo épico E nesse cartucho galera, o Super Mario do All Stars, desenvolvido para o Super Nintendo Continha, como eu já disse, os principais jogos do Mario O Mario Bros, que foi o primeiro Mario desenvolvido em 1975 O Super Mario The Lost Levels, desculpa, eu estou enrolando a minha língua E em 1986, o Super Mario 2 em 1988 O Super Mario 3 em 1990 galera Eu tinha o Nintendo, o Super Nintendo E o cartucho que eu tinha também continha o Super Mario World Eu achei interessante até, até aqui eu estou jogando no emulador Mas continha o Super Mario World, isso é bacana E galera, esse cartucho realmente era muito tri, muito fera Em dia 14 de julho de 1993 Foi lançada a versão japonesa do cartucho, né A data oficial do cartucho no Japão, dia 14 de julho de 1993 No dia 16 do mesmo ano, foi lançado nos Estados Unidos esse cartucho E aí galera, vocês devem estar se perguntando Ah, mas por que eu estou trazendo o jogo do Mario? Galera, eu acho que o canal está faltando um pouco de jogos antigos Eu acho que o YouTube está esquecendo um pouco esses jogos que fazem parte Esses jogos fazem parte de qualquer um, de qualquer gamer que gosta de jogar todos os dias Eu acho que qualquer gamer já ouviu falar disso Mesmo que as pessoas que não são gamer já ouviram falar de Mario Porque Mario é Mario Então, eu estou pensando em trazer uma série de jogos antigos Não só de Mario, mas também de alguns outros jogos Tipo, cada episódio da série trazer um joguinho novo Ou cada episódio trazer um Mario diferente Ou um, sei lá, Sonic, Mega Man Eu estou pensando em trazer esses... Não digo que eu vou trazer Sonic, não digo que eu vou trazer Mega Man Mas eu estou pensando em trazer esses jogos antigos Que marcaram a história de muitas pessoas Como a minha aí galera Eu, cara, passei a minha infância jogando Mario Eu era muito viciado Agora eu já estou enferrujado, não sei mais jogar Mario Porque eu sou ruim E é isso galera, eu acho que vamos começar aqui Pelo Super Mario, né Super Mario Bros Mais conhecido aí Aclamado de todos os Marios Pra muita gente Tem gente que também vai discordar Pra mim, cara Super Mario Bros Eu não sei, cara Eu fico na dúvida se Super Mario Bros 3 Eu acho o Mario Bros 3 Eu acho muito fera Né Mas, enfim Cada um tem o seu gosto Então, eu vou... Vamos começar aqui Jogando no Super Mario Bros E vamos jogar pra um É claro Então aqui A principal tradicional fase De Mario Todo mundo conhece Quem não conhece Essa fasezinha aqui, galera Cara, essa fase Eu... Cara, nostalgia total, cara Eu estou até emocionado Jogando isso aqui Cara, olha só, meu É muitas memórias Muitas madrugadas Acordado Jogando isso Aqui eu não me lembro É, aqui Aqui também não tem nada Nem adianta Aqui vamos descer Opa Vem aqui, maldito Cabeçudo Eu não Eu vou ter que parar De falar isso Porque eu imito Eu imito as pessoas Ah, e dava pra entrar Não, não dava Aqui tem uma vida Aqui tem uma... Aqui Haha Isso eu ainda me lembro E, cara Nossalgia total nisso aqui, cara Tá muito fera Olha só O cara me deu Uma saudade agora De jogar isso Mas eu estou jogando Ainda bem Então, galera Vamos continuar Aqui Ai, como é que solta As bolinhas de fogo Peraí Eu tenho que achar Aqui Achei Haha Aí Vamos pular aqui Opa A cara Jogar no teclado Isso é muito estranho Prefiro jogar No controle Do Super Nintendo Galera Muito mais fera Mas enfim, né É o que a casa oferece Então, vamos lá Ali em cima Se eu não me engano Se eu Se eu Que eu me lembre ainda Tem uma estrela Não, não tem uma estrela Ah, sim Já passemos pela estrela, galera Galera Ah, eu não sei falar galera Eu só falo tudo errado Já passemos pela estrela Era naquele bloquinho Nesses bloquinhos aqui Que a gente passou ali Agora há pouco Vamos matar eles aqui Ah, sai daqui Vamos lá Aí Aí Ah, ali eu acho que tinha uma estrela também Eu não me lembro Cara, eu não me lembro Quantos anos eu não jogo Mario, cara Eu curto muito E espero que vocês tenham Ah, também Estejam curtindo, né Pra quem não conhece Mas, cara É impossível Acho que uma pessoa Não conseguir Não saber o que é Mario Pelo amor de Deus Mas Então, cara Eu acho que Mario Muita gente vai discordar Mas Eu acho que Mario É a melhor franquia Que já existiu É a melhor franquia Que Talvez Tenha existido Eu não sei Nossa, eu dei um pulo Eu caí lá embaixo Eu acho, cara Na minha opinião Eu acho o Mario Um jogo sensacional Eu acho que Marca a história De muitas pessoas E até hoje Faz Faz sucesso, né O Mario Galaxy Né Que foi lançado recentemente O Super Mario U Né Se eu não me engano, né É Super Mario U Eu não me lembro o nome direitinho É o último que foi lançado Pro U Agora Ficou Muito fera, galera E E até hoje Mario faz sucesso, galera A Nintendo sempre tá investindo No Mario Sempre Dando Nunca esquecendo Do Mario Eu acho que Isso aí Nintendo O que a Nintendo Faz de melhor É isso Ela conservar Os jogos dela, né Porque Tem 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 empresas aí Né Que Cara Elas desenvolvem o jogo Elas passam um tempão E tipo O jogo fica pronto Elas lançam o jogo E já era E E eu acho que isso A Nintendo A que a Nintendo Faz de melhor é isso Tipo Se a Nintendo Não tivesse investido Mais No Mario Talvez Mario Não seria Esse jogo Tão épico Que é Tipo As pessoas Não iam Valorizar muito O Mario Se o Mario Tipo Imagina se eles fizessem Só esse Mario Como é que ia ser Galera Nossa Era pra mim ter ido Aqui Ali em cima Eu apontando o dedo Pra tela agora Eu sou doente Ah Era pra mim ter ido Lá pra cima Porque daí eu consegui Mas imagina se a Nintendo Tivesse feito só Esse Super Mario O que que ia ser Da franquia do Mario O Mario Não ia ser Mario Galera Então acho que a Nintendo Nesse ponto A Nintendo Foi Foi Como é que é Palavra certa Foi inteligente Eu acho Acho que inteligente Talvez não seja a palavra certa Mas eu não me lembro Uma palavra correta Então a Nintendo Ela foi esperta Nessa parte Eu fui burro Eu fui burro Porque eu Cara Eu sou muito demente Cara Eu tenho minhoca na cabeça Só pode cara Como é que eu posso morrer ali E Então acho que a Nintendo Nessa parte Ela usou a cabeça Né Porque Ela tá sempre investido no Mario E ela sabe que o Mario É uma franquia Espetacular Uma franquia que Não adianta galera Todo mundo Todo mundo Não Claro Tem uns que não gostam de Mario Mas cara Sempre tem Aqueles viciados em Mario Que estão sempre esperando O lançamento De um Do Mario diferente Do outro Mario Então a Nintendo Tá sempre investindo nisso Galera Droga de vida Maldita Eu não quero mais Pode cair agora Eu vou Eu vou passar dessa fase Baixinha mesmo Pra quem não sabe Ó Aê Todo mundo sabe disso Eu tô Tô me achando aqui Todo mundo sabe desse negócio E Vamos lá pra Vamos pra essa 2 aqui Que eu não quero E Então galera Eu acho que A Nintendo Usou a cabeça nessa parte Tá sempre investindo no Mario Né Então É isso galera Vamos continuar aqui Vamos passar dessa fasezinha E E é isso Vamos continuando aqui Eu Talvez eu trago uma série Né Eu já falei isso pra vocês Né De De Jogos antigos Morri de novo Porque eu sou boa Jogar no teclado É ruim É muito ruim jogar no teclado Cara Vocês não tem noção O que é jogar no teclado Eu jogava isso aqui No controle Cara Uma maravilha Ah aqui tinha uma vida Eu nem tinha visto Bocó mesmo Vem aqui Aê Tamo grandinho Então Hoje eu só vou trazer Super Mario Bros A gente vai dar Fazer uma jogatina aqui Como a gente já tá fazendo Né Mas quem sabe aí Nos próximos episódios Se isso se Se formar Né Se for uma série Eu não sei ainda Se eu vou fazer uma série De Desse Planejamento Que eu tô fazendo Né Tipo Só jogos antigos Eu não sei ainda Se vai ser uma série Mas Nossa Cara Nossa Cara Batem palmas pra mim Batem palmas pra mim Porque eu mereço Eu sou muito trouxa Cara Puta merda Velho Como é que eu pude morrer Aqui Aqui Vem aqui Nossa Agora eu fui ninja Agora eu fui ninja Agora sim Vocês podem bater palma pra mim Nossa Nossa Aqui E então eu não sei Se eu vou fazer uma série Tipo Desses jogos antigos Mas Eu tô bem Droga Eu tô bem afim Né Porque eu acho interessante Porque tem muita galera Que curte jogo antigo Né Então Seria uma Uma boa opção aí E Eu curto jogo antigo também Eu curto Curto bastante Mas Então é isso galera Vamos continuar aqui Ah Aqui 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 Aí vamos continuar Lembrando que esse é o Super Mario Bros Né Primeiro Mario Oh Ui Droga Eu não ia conseguir pular Se eu não esperasse Aquele bicho passar Então Talvez nos próximos episódios Eu traga outros jogos Né Talvez Sony Ou já traga Outro Vídeo de Mario De outro Mario diferente Eu acho interessante Eu acho interessante também Provavelmente Eu vou estar trazendo O Super Mario World Eu acho O Mario do Yoshi Pra quem não sabe Cara Porque eu acho muito fera O Yoshi Não o Mario O Yoshi Porque cara Cara Inovaram muito Naquela parte do Yoshi Eu acho que ficou muito bala Olha que eu falei agora Ficou muito bala galera E Com certeza Eu vou estar trazendo Aí O O Mario World Aí Claro Pra versão de Super Nintendo Né Aí Não sei se Existe Super Mario Escreva nos comentários aí Existe Super Mario World Pra outro console Seu Super Nintendo Agora me bateu uma dúvida Aqui Me bateu uma dúvida Bacana aqui Cara Eu sou burro A galera vai dizer Que eu sou noob Desse bagulho Mas eu passei a minha vida Inteira jogando isso aqui Aí Como é que se pula nisso Ah Ah Como é que se Eu não sei Como é que vai What Aí A gente foi alto ali agora Aí Nossa Eu tava acabando meu tempo 86 Não Mas então Cara Tá ficando triste Vamos jogar mais outra partidinha aqui Vamos jogar mais outra partidinha Matar a saudade aí Cara Eu tô na nostalgia total aqui Nossa Cara Nossa Pra que fazer isso Comigo Cara Não Cara Moca Por que que eu entrei nessa fase Cara Olha só Cara Que nostalgia É isso Cara Muito fera Ah Tem que ficar Esse polvo maldito Vocês não tem noção Quantas vezes eu já morri Pra esse polvo maldito Cara Essa fase da água aqui Cara Nostalgia total Ai Ai Quase 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 Cara Olha só Que fera Cara Cara A gente reclamava Dentro dos consoles Antigamente Mas a gente não sabe que A gente tinha um tesouro nas mãos Cara Isso é muito interessante Cara Muito fera É muito Tri Você Morrer 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 não é tri Galera Morrer não é tri Mas é muito legal Cara Você relembrar Ser tipo Um moleque lá Jogando E hoje Você volta A jogar Aqueles jogos Que Fazeram A sua infância Valer a pena E eu acho Isso muito fera Morrer de novo E eu acho Isso muito legal Cara Com a ajuda Da tecnologia A gente consegue jogar Isso sem ter o console O que eu acho Muito bacana Também Ai Foi ninja Agora Foi ninja Ai Não Cara Bateu na O cara bateu Estourou a cabeça Na pedra E caiu lá no peixe Velho Nossa Essa tela eu me lembro Eu não Cara Eu vivia naquela tela ali Eu andava sem morrer Não Parou aqui Cara Eu vou passar essa fase Mó rapidão Vocês vão ver Sem morrer Eu não vou cortar o vídeo Ô Nossa Nossa Agora eu fui o Bruce Lee Ali galera Fui o Bruce Lee Deixa eu pegar essa vida aqui Ah Que que adianta Que que adianta Nossa Vai morrer Não Não Eu quero passar Daquela fase do peixe Eu quero passar Da fase do peixe Que eu gostei Eu gostei Eu gostei Me deu uma nostalgia Total Na hora da fase do peixe Tá Eu já vou pegar Essa vida aqui E logo ali A gente tem Nossa O que que é isso Nossa Eu não sabia Daquele bloco Maldito Aquele bloco É troll Cara Aquele bloco É troll Fizeram aquele bloco Só pra galera Morrer ali Não Não A vida foi Não 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 Eu não sei jogar Mario Ai que droga Não galera Vamos ir lá pra fase Da água ainda Eu gostei Eu quero passar Daquela fase da água E E é isso Então vamos lá Eu não vou desistir Aí Peguemos a vida Agora eu não morro Prometo pra vocês Juro pra vocês Que eu não vou morrer Ó Passei pelo bloco Troll Bloco Troll Eu não sei falar Aí aqui Já peguemos os Os canhãozinhos Opa Os tomates Eu chamava de tomate Isso aqui cara Sai daqui Morre Aí Eu não vou pegar mais nada Eu quero ir pra fase do peixe Sai Sai daqui Nossa Andei rápido ali agora Aí Aí Nossa Cara Eu fui Eu dei no meio do bagulho Parece que eu fui No Ai Ai Ah Fazemos Tá louco Aqui Vem aqui Aí Aí Aqui não tem um troço Não Não tem nada Aqui Pula 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 Aí Aí Tá Tá bom Tá bom Não precisa nada muito importante Vamos lá pra fase do peixe agora Porque eu tô Tô empolgado nessa fase E agora a gente já vai grande pra cá né Então isso já vai melhorar Cara Cara Esses rostãozinhos aí cara Olha aquelas bombinhas ali atrás Nostalgia Cara Vocês são nostalgia Muito fera Tá Vamos continuar aqui na fase do peixe Eu quero passar da fase do peixe Enquanto Eu não passar dessa fase aqui Eu Eu não saio daqui cara Olha só cara Puta merda É muito fera Ah galera Queria estar trazendo Agora Eu assustei vocês agora Eu queria estar dizendo pra vocês Uma notícia muito boa Que Eu comprei Complei Olha só Comprei Ah Droga Comprei A minha Placa de captura galera Sim Comprei a minha placa de captura Agora só tá faltando o console O mais importante Eu não tenho Mas é sério Comprei a minha placa de captura É uma Roupage Game Edition 1 E eu morri Nossa Que droga Que droga Uma roupagem Game Edition 1 galera É uma Das Das melhores placas de captura Aí do mercado Então Comprei ela Agora tá faltando o console Eu não tenho console Pra quem não sabe E Mas logo logo aí Eu já vou estar trazendo vídeos aí De Ou de Xbox Ou de PS4 Galera Quem estiver vendo o vídeo agora Por favor Escrevam nos comentários O que vocês acham melhor Pra mim Sei lá Ou na opinião de vocês Escrevam aí Ai Quase morri E Escrevam o que vocês acham de melhor aí PS4 Ou Xbox 360 O que vocês acham aí Eu já comprei A minha placa de captura Ainda não Cara Deu um estouro aqui em casa agora Não sei o que foi Eu não comprei Droga Eu não comprei a placa de captura ainda Quer dizer Já comprei Mas não chegou E Logo mais Eu já vou comprar um console Mas eu tô na dúvida Entre o PS3 ou Xbox 360 É 360 Acertei Então escrevam nos comentários aí O que vocês acham E galera Eu acho que a gente vai ficar por aqui Eu sei que essa fase Muitas pessoas estão querendo Ver essa fase Ver eu morrer Nisso aqui Porque essa ponte Eu sempre morria Nisso aqui Oi Aí Mas eu acho que esse vídeo Vai ficando por aqui Galera Eu não sei se isso vai virar Uma série Tipo de jogos antigos E Oi Esses jogos antigos Eu não sei Mas talvez Tem muito jogo interessante aí Até o próprio Nintendo 64 Né Nossa O bicho quase voa Não era nem vida Era o bagulhinho pra crescer Cogumelo Foi embora E o bicho Deu no meio da minha cabeça Então Oi Então galera Eu Escreva nos comentários aí O que vocês Tá parei Não jogo mais Então galera Escreva nos comentários aí O que vocês acham de melhor Pra mim Né Um PS3 Um Xbox Ou o que vocês acham Que vocês preferem Sei lá Escrevam aí Opinião de vocês Né Eu não sei se isso vai virar uma série Se eu vou tá trazendo Jogos antigos E pá Mas provavelmente sim E A gente vai continuar Com nossos vídeos normal Né Nossa programação aí Do canal normal E Muito obrigado Pela ajuda de todos Quem Assistiu até agora E Tá vendo esse vídeo Pelo Facebook Curta e compartilha o vídeo Quem tá vendo Aqui pelo Youtube Ou Lá pelo Youtube Não sei Quem tá vendo pelo Youtube Deixe seu like Compartilhe o vídeo também Escreva nos comentários aí Essa perguntinha Xbox Ou PS3 Qual que vocês preferem Né Escrevam se vocês acham Que isso aqui Deveria virar uma série Tipo Cada episódio Um Um joguinho Antigo Né Diferente E E é isso galera Muito obrigado a todos Que assistiram Muito obrigado a todos Meus inscritos A todo mundo E que vocês Curtam Compartilhem Favoritem E Deixem um bom feedback aí Nesse vídeo Quem não é inscrito no canal Se inscreva Muito importante Então é isso galera Muito obrigado Por tudo e a todos E Valeu gurizada Falou E aí E aí E aí E aí